A grande revolução trazida pelas tecnologias de informação e comunicação, ainda mais agora digital, digitais, é que eles estão numa velocidade, numa abrangência, numa profundidade e num processo de aceleração tão grande que é até difícil imaginar em qual situação, qual cenário que nós estaremos daqui a 10 anos, por exemplo. O que nós sabemos hoje é que as crianças e adolescentes parece que já nascem com uma aptidão natural, intuitiva para o uso das telas, do universo das telas, o acesso à informação de uma maneira diferenciada. Elas aprendem de uma forma diferente e lidam com os gadgets, celular, qualquer tipo de tela. Hoje a televisão acabou virando também uma espécie de computador que elas interagem e se acostumam a interagir, a consumir e a produzir informação de um jeito diferente. que obriga a escola e especialmente ao ensino superior se repensar rapidamente. Porque esses jovens não dão conta do modelo tradicional que foi criado na época da Revolução Industrial para poder estudar. Então eles não suportam mais o modelo tradicional de aula. Isso significa então que nós temos que repensar nossos espaços físicos, nas universidades, nas instituições de educação superior. Temos que repensar os nossos currículos, nossos projetos pedagógicos curriculares. Nós temos que repensar as nossas metodologias. Por isso nós temos que repensar a capacitação do professor para lidar com esse novo mundo. e especialmente saber que o aluno cada vez mais é um protagonista que muitas vezes vai estar com uma informação sobre o tema que eu ministro aula mais atualizada do que a minha. Mas talvez trazendo coisas absolutamente novas. E isso pede uma relação mais dialógica no processo de ensino e aprendizagem. Na minha opinião, simplesmente reforça o que os grandes teóricos da educação, da aprendizagem falaram. Seja Paulo Freire, seja Piaget, seja John Dewey. Todos disseram da importância desse protagonismo dos alunos dentro da relação de ensino e aprendizagem. Agora nós vamos ter que aprofundar isso para que eles continuem a nos considerar relevantes, úteis para a sua aprendizagem. Eu creio que essas ondas 3G, 4G, agora 5G, elas significam que cada vez mais será difícil diferenciar o que é um encontro presencial, o que é um encontro à distância. Hoje as pessoas estão aprendendo a amar à distância. As pessoas estão se encontrando, formando casais por meio de aplicativos virtuais. É lógico que aí vai para o mundo real, casa e se relaciona. Se no amor é possível as pessoas se encontrarem utilizando essas tecnologias, imagina na aprendizagem, o que nós podemos fazer. Se eu posso ter um excelente professor, uma excelente professora à disposição do aluno, sob demanda, por exemplo, uma assinatura semelhante ao Netflix para uma universidade, em que você possa ter aquilo que é o chamado just-on-time learning, ou seja, a pessoa aprender na hora que ela precisa realmente aprender e com alguém que seja muito bom. Essas tecnologias vão permitir isso, essa ubiquidade. A palavra-chave é ubiquidade. Eu vou estar imerso no mundo digital como eu estou imerso no mundo físico. O meu óculos provavelmente vai virar uma tela de computador. Isso assusta muita gente, especialmente quem nasceu no século XX. Fica assustado com isso. Agora, quem já nasceu no século XXI, para eles é uma coisa natural que essa tecnologia chegue dessa forma. Então, eu creio que a palavra-chave é ubiquidade. Você saber que seja por meio do 3G, 4G, 5G, 8G, o que for, 4K, 8K. Hoje, quando você tem uma televisão que transmite o conteúdo em 4K, você sabia que a imagem que você vê, ela é mais realística do que quando você encontra a pessoa pessoalmente? Porque a tecnologia 4K revela detalhes da nossa pele que quando você está frente a frente, os seus olhos não conseguem ver. Então, você imagina o ponto que isso vai chegar na hora que chegar nesse tal de 16K, por exemplo. Nós vamos ver a alma um do outro. Vai ser um negócio complicado. Então, a palavra-chave é ubiquidade. E ubiquidade tem um conceito quase religioso. Religioso não no sentido de vinculação a uma igreja ou um movimento religioso organizado. Tem um sentido espiritual. Porque ubiquidade significa que estar com o outro, no caso o espírito, a qualquer momento e em qualquer lugar. E é isso que essa tecnologia vai permitir. Estar, de repente, com um professor ou com a escola, em qualquer momento e em qualquer lugar que eu precisar. Eu acho que essa vai ser a grande revolução. Eu acho que essa é a grande revolução.